Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do programa Artes e Letras de 1978. Hoje temos o prazer de conversar com o humanista, o autor e também empreendedor José Matabel, a quem desde que agradecemos por ter aberto as portas do seu escritório. Cara, o escritório é em casa. Obrigado. Muito bom estar contigo. Muito bom, muito bom. Obrigado pelo convite. Saudar a todos os telespectadores. E espero que seja uma conversa boa, já há muito tempo que não conversávamos, depois da primeira experiência, 258. Não, estamos aqui. Boas-vindas à casa. Obrigado, obrigado. Para quem não me conhece, quem é José Matabel? Bem, como bem disseste, José Matabel é empreendedor, é humanista e é autor também, claro, por isso que estou aqui. E empreendedor porque, bem, decidi explorar outros potenciais desde pequeno, ter a experiência. Eu cresci na Colômbia, na Colômbia, na Zona Militar. Zona Militar, é. E desde os meus 13 anos, eu já desmontava computadores e mexia com telefones, desbloqueava telefones roubados, na minha casa, gravava CDs, esse tipo de coisas. Então, nessa altura, até os meus vizinhos já falavam, é, um dia você vai trabalhar na MCEL, que eu mexia com computadores. E também comecei a vender telefones, na altura. Então, daí, eu preparava os computadores dos meus amigos e tal. Mais tarde, com os meus 19, não, muito, 20 anos, foi quando comecei a trabalhar na MCEL, efetivamente. Aquilo que parecia que era um sonho, na altura, trabalhar numa empresa grande, tecnologia, sempre tive queda para isso. Mas também, ao mesmo tempo, fazia vendas de algumas coisas, de telefones, de sapatilhas. E essa veia de compras e vendas é que me levou para empreendedorismo. E empreendedorismo, quem é? Porque tive a sorte de poder trabalhar lá, foram 10 anos. Entrei com 20 anos de idade, saí com 30. Então, tive experiência de trabalhar numa empresa grande, conhecer o ambiente corporativo, como é que funciona, qual é a linguagem deles, como é que o nosso mercado é. Porque, na altura, eu tinha uma ideia de começar a ligar a Maputo. Exato, exato. Mas, quando comecei a trabalhar na linha do cliente, foi quando me apercebi que existia muita diferença a respeito da forma de estar, do resto das pessoas do país, de se comportar, a visão que tinham a respeito da cidade. Então, comecei a ver que, de facto, há muito o que explorar, não é? Então, a experiência que foi, de querer ir lá, decidi, depois de 10 anos, sair. Porque, mesmo antes de trabalhar na MCL, trabalhei na Multishoice, antes de ir para lá. E, antes de passar pela Multishoice, tinha uma experiência de trabalhar com uma empresa americana. Nós fazíamos vendas ao telefone. Eram vendas de telemarketing. Exato. Nós estávamos queima por aqui, mas usávamos os horários dos Estados Unidos. Então, vendíamos a listagens na internet. Ok. De páginas amarelas, Verizon, Google. Porque, nos países desenvolvidos, como é que se funciona? Se tu tens uma livraria, vamos supor, aqui no bairro central, para que as pessoas que estão, que estejam na tua zona, consigam encontrar a livraria, tem que ir para o Google. Sim. Mas vamos supor que a tua livraria chama-se Nelly Livros, alguma coisa assim. Exato. Então, a listagem na internet é para onde é alfabética. Alfabética, ok. Então, nós ligávamos para os clientes que têm negócios nos Estados Unidos, para poder vender listagens na internet. Então, era muito interessante. O custo era muito baixo, mas foi um bom desafio. Ok. Então, dali, com a experiência que tinha, passei pela Multichoice. Da Multichoice foi quando fui trabalhar na MCL. Na MCL. Entrei pela linha do cliente, trabalhei na linha do cliente, um ano e meio. Depois passei para o grupo de tecnologias, dentro da linha do cliente, mas no grupo de tecnologias especificamente. Mas, um ano e meio, depois passei para a social media, que tem mais a ver com o marketing. Fiquei nesse grupo uns três anos. Depois passei para a minha área de formação aqui em Haiti. Fiquei no grupo de Haiti também, três anos. E aí, acerei o meu tempo de trabalho na MCL, porque vi que já tinha conseguido perceber como funciona toda a estrutura da empresa, trabalhei em departamentos diferentes. Então, vi que já estava em comissões de fazer uma réplica. Talvez não tão com a... mas com essa visão. Com as experiências. Com as experiências. Sim, ter uma coisa bem estruturada para poder realizar aquilo que é o meu sonho, que é de fazer consultoria em diferentes áreas, porque tive a oportunidade também de trabalhar com um grande empresário do nosso país, de colher experiência, de trabalhar com ele. Aquela paixão de colher atrás do business, de se entregar ao longo do milho, enviar e-mails, preparar projetos. Então, foi fantástico. Então, agora, sinto-me preparado para poder seguir esse caminho. Então, é aí onde essa veia do empreendedorismo veio, né? Nessa história toda. Então, já tinha alguns projetos aí a andar. Estão a andar bem. Já passam dois anos agora. Têm alguns projetos que estão a andar, mas continuam a investir energias para o suplemento geral e o suplemento industrial. Têm as empresas de suplemento geral, necessidades industrial para as grandes empresas, mas não são os pais de edição, o movimento. É importante equilibrar os dois largos e estamos jovens. Também vem o consumista, a Monamor, que eu vim do SPP, já agora um ano e meio. Já ouviu falar, já ouviu falar. Um ano e meio, estamos no mercado e estamos no nossos primeiros passos, mais convistos a fazer uma coisa que, a longo prazo, seja significativa. Mas como é, então, ser empreendedor em Moçambique? Dá para viver disso? Dá, claramente que dá para viver. Uma das características dos empreendedores é de sacar águas. Mas porquê? Por causa da gestão financeira. Se há uma ideia de que o empresário é alguém que tem muito dinheiro. E já agora há uma diferença entre empreendedor e empresário, ou é a mesma coisa? Ah, há uma diferença significativa, o empresário é quem investe. Ok. Veja um produto, vamos supor, um telefone, tu adquires o telefone a certo preço, o empresário coloca uma margem que ele vende. Enquanto o empreendedor é aquele que pega nos pequenos circuitos, que tem um custo muito baixo, junta a eles o processador, a memória, o LCD e faz o telefone. E vende dez, cinco, trinta vezes mais, em relação ao preço do custo de produção. Então a diferença entre empresário e empreendedor é mais ou menos essa. Porque o empreendedor ganha muito mais comprimento à sua mão, à sua ideia, é criativo, vai criando os produtos, de acordo com a necessidade do mercado. Então há uma diferença significativa. Então essa ideia de que o empresário tem mais dinheiro que o empreendedor, em termos de escartar, boa, não tem nada a ver, é... Depende, porque o empreendedor precisa de um empresário, para poder investir nas suas ideias. Mas um empreendedor, com experiência no mercado e já com certo volume de vendas e crescimento, torna-se também seu próprio empresário. Empresário, ok. Porque essa questão de investimento, para poder multiplicar aquilo que já existe. Então a diferença básica é essa, porque nem todos os empreendedores são empreendedores. E como é que é então esse espaço do empreendedorismo, agora urbanista, autônomo também? Bem... Na verdade, eu me identifico como humanista, não necessariamente como empresário, nem como motor, porque é o humanismo que encontra a base da nossa existência como seres humanos, não é? Ok. Porque como podemos ver o nosso planeta, no geral, para não falar sobre Moçambique, não é? Não é? Ok. Só que infelizmente a maior parte das pessoas não está conhecendo, que sofre. Então eu ia perguntar ao Amélio ou até os espectadores, se já se fizeram a pergunta do que é que são, o que é que estamos a fazer aqui neste planeta. Será que nós nascemos para crescer, para produzir e morrer? Será? Porque isso os animais racionais fazem muito bem. Ok. E essa compreensão de que existe alguma coisa a mais entre nós, nós temos que nos olhar mais como seres humanos, não olhar o Amélio como apresentador ou simplesmente como empresário, também sei que tem essa pretenda, não como autor, mas como um ser humano que ocupa diferentes papéis sociais e que também tem suas dificuldades, seus anseios, seus objetivos, mas infelizmente nós nos tratamos como robôs, como objetos e fica uma relação, dizem que é de interesse simplesmente, porque se tu não ajuda ele para mim, eu não sou outro para ti, então não serves. Acaba sendo assim, com uma boa conversa, nós podemos até desenvolver aquilo que nós somos realmente, que é comum, independente da raça, da religião, do clube de futebol ou partido político, então nós temos muito, nós somos mais do que isso e consigo sentir, mudar um instinto por dentro que nos conduz nessa tradição para poder explorar esse lado, porque também eu tenho a certeza que a vida não faz sentido, isso termina com morte. a vida, como é que surge esse bichinho humanista? Surge porque eu senti a necessidade de explorar um bocadinho mais, por exemplo, é muito prático porque, mais ou menos nos sete, oito anos, eu já tenho conseguido alcançar aquilo que a maior parte das pessoas trabalha toda a vida a poder. Ok. Tem família, filhos, não sei o que para viver, para dormir, ou para trabalho, no carro, então, se nós vivemos para conquistar coisas físicas, o que vamos fazer ao resto do tempo? Para o resto do tempo. Por causa daquela vida que eu sei, eu tenho que cair, eu preciso de comer, eu preciso de beber, eu preciso de viajar, eu preciso, mas o que é que eu estava a fazer para poder ajudar as outras pessoas a terem uma boa experiência de vida? Principalmente aqui no nosso país, onde estamos vivendo desenvolvimento, quando a maior parte da população não tem condições básicas, vivemos abaixo de um dólar por dia. Então, vi que ok, tá bom, eu consegui o mínimo, mas a maior parte das pessoas não se querem ter o mínimo. É o mínimo. Então, transmitir essa experiência de como poder alcançar, como conseguir atingir esse nível, de ter uma experiência de vida minimamente agradável, como pode se imaginar, viver sem ter o que comer, o que vestir, claramente que não é uma boa experiência de vida. Então, a nossa humanidade, de forma geral, eu olho como um corpo, como o único corpo de seres humanos, mas que estão divididos em diferentes culturas, organizações geográficas, e ninguém escolheu nascer na família que nasceu, ninguém escolheu nascer com o corpo que nasceu. Então, por que tem inveja de alguém que nasceu naquela casa, ou naquele país, ou naquela cultura? Não sei se vocês me fazem entender. É mais por aí, para poder trazer o que nós somos em comum, independente do povo de terra, de religião, trazer o comum. E acho muito interessante conectar com o humano que está em ti, que eu também tenho. Eu já reparaste, Nélio, que quando olhamos para uma criança, qual é a nossa atitude? Quando olhamos para uma criança, estamos falando... A criança, 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 a criança. E aí, olhamos já logo a sorrir. Mas quando vemos um adulto na rua, não conseguimos mostrar o mesmo sentimento. Uma saudação assim, a gente é terrível. É difícil, está muito estressado com a sua própria vida, consumido com o seu stress, ansiedade, desejos. E esquecemos desse pequeno contato. E daí vem a questão da violência que surge no mundo, não é? Porque, no fundo, a maior parte das pessoas vive a vida que vive, mas não tem a realização. Mesmo depois de conseguir comida, alguma outra coisa, trabalho, carros. Mas a felicidade que nós vivemos, nós somos seres sociais, não é? 90%, 99% do stress que temos é dos relacionamentos à nossa volta. Exato. Trabalho, mulher, namorada, amigos, filhos. Então, são as coisas que nos criam tensão. Mas, se nós somos um ser social, porquê que há uma dificuldade até hoje, depois de milhões de anos que a humanidade foi criada, até hoje nós estamos com dificuldade de amar o próximo, por exemplo. E na rua não se fala dessas coisas, é por isso que está o caos. Então, quando chega uma altura de conseguir garantir necessidades mínimas de sobrevivência, de facto, essas questões começam a despertar. e é uma força interna muito forte que acaba me dirigindo nessa direção. Então, eu decidi parar de lutar com isso e começar a investir tempo, a ler, a meditar, a fazer trabalho para outras pessoas, sem esperar nada de volta. e continuar a viver a vida tendo uma experiência significativa de estar nesse planeta. Porque a vida é limitada, não é? Nós estamos aqui seis décadas, sete. Então, quando a marca queremos deixar a tendência, infelizmente, no desenvolvimento, que eu acho que é um retrocesso humano, é que nós não estamos a conseguir deixar o planeta melhor do que encontramos, por exemplo. Ok. Então, será que estamos a fazer um bom trabalho? Então, tenho muito interesse em ajudar, contribuir a melhorar o mundo, mas também a mim, principalmente, porque a sociedade é reflexo daquilo que nós somos. Então, vou fazendo o meu trabalho interno e ter boas relações com as pessoas à minha volta, mas também transmitindo técnicas de como é que é possível chegar a esse nível e ensinar os outros ao custo de zero. Mas, como é que tem sido esse processo? O que é que, neste momento, estás a fazer para transmitir essa imagem, desde logo na parte introdutória, que és da Colômbia? E, é saber por todos, Colômbia é um daqueles bairros que precisa do meu trabalho. O que é que tu, como jovem que saiu de lá, tem feito, não só pela Colômbia, mas pelo Moçambique, se vocês têm, assim, uma corrente em Moçambique de humanistas? E como é que você se vê daqui a cinco anos como humanista? Ok, boa pergunta. De facto, olhando para a origem, deve haver alguma relação, porque todas as coisas estão ligadas. Exato. É que eu faço parte de uma organização que chama-se Amigos da Vida. Amigos da Vida. Amigos da Vida. E essa organização tem uma credencial do Ministério da Educação, que permite-nos entrar em qualquer instituição de educação no nosso país. Ou melhor, na cidade de Maputo, não é? Porque temos a cidade de Maputo. Mas também temos, temos, já tivemos em outras províncias a fazer esse trabalho. Em linhas gerais, nós vamos às instituições, damos palestras para conscientizar esta questão de não-violência. Falamos de violência econômica, violência religiosa, porque um se impõe no outro. Se tu não és da minha religião, eu não te dou um emprego. Se tu não tens as mesmas condições que eu tenho, eu não convivo contigo. Procuro sentar na escola com os colegas que têm lanche, que se vestem bem, que têm boas sapatilhas, esse tipo de coisas. Então, falamos também da violência interna, que é aquilo que vivemos no nosso dia-a-dia com stress e ansiedade. Qual é a raiz dessa violência? É o medo. O medo? É o medo. Mas medo é a morte. Ah, medo da morte. Medo da morte. A morte é um assunto que não está bem resolvido na nossa humanidade. Porque não se fala disso. Já parece que nós nos dizemos que nós estamos a morrer. A gente chama crescimento. É uma morte progressiva. Só para fazer uma analogia a respeito do que estou a dizer, nós somos um pedaço do som. Do som? Do som. Essa conversa vai ser interessante, eu aprendi muito aqui. Nós somos um pedaço do som. O que acontece com o som? Há impacto, depois de uma vibração forte no início e vai se propagando gradualmente até se degenerar. O som é eco, né? Exatamente. Uma propagação, como se fosse uma onda. Vai se propagando e degenera. Então nós também acontecemos uma coisa. Nascemos, BOOM! Vamos crescendo. Mas o nosso crescimento é uma propagação gradual de degeneração. Então, se todos nós sabemos que vamos nascer, crescer, reproduzir, morrer. Por que é que não se prepara esse momento da morte de forma mais zelosa? Com mais cuidado. Para que este percurso de seis, cinco décadas, sete décadas, seja algo memorável como ser humano para si mesmo e para aqueles que estão à sua volta. Então, é exatamente isso que nós transmitimos quando fazemos as nossas palestras. que é que tudo está em volta do medo da morte. E é isso que cria o sofrimento porque é um assunto que nós não tratamos porque vivemos com medo. Os humanistas não têm medo de morrer. Bem, os humanistas provavelmente sejam os que mais têm medo. É por isso que estão a tratar desse assunto. Nós vamos fugindo. Sim, porque é preciso se dar conta de um doente sobre o hospital quando percebe que realmente não está bem. E o que me fez chegar aos humanistas foi exatamente isso. Porque eu sabia que não estava bem mentalmente. Senti alguma contradição nas minhas atitudes, nas coisas que eu fazia. Mesmo nas coisas que pretendia fazer nessa mesma área de creditorismo. trabalho concretamente, relacionamento. Eu sou casado com a minha esposa para ter uma boa relação com os filhos, com meus pais, irmãos. Então, eu sentia que eu queria fazer melhor. Mas eu não conseguia, mesmo com a vontade própria. Eu disse que a minha vontade não é suficiente para fazer as coisas que eu quero. Então, eu tratei de começar a ler. No princípio, foi mais desenvolvimento pessoal. Ok. Aprendi motivacionais para tentar buscar alguma coisa para me ajudar a fazer as coisas. Queria fazer, mas que não tinha força. E nem sabia como fazer. Depois, mais tarde, fui à igreja. Tive uma experiência fantástica na igreja. E já agora qual igreja é? Maico. É uma igreja apostólica. Maico? Maico, sim. Aprendi muito lá. Eu lembro quando entrei aqui, foi em 2016. Quando entrei lá, eu não sabia onde ficava Genesis ou... Não sabia nada da Bíblia. Não sabia nada da Bíblia. Mas, por causa dessa necessidade de querer melhorar a mim mesmo. Eu vi que, na altura, 28 anos, eu já tinha experimentado muitas coisas. E eu sempre tive certeza que sou inteligente. Não sabia? Consegui alcançar certos níveis que são... Como... São o objetivo de muitas pessoas. Jovens. Alcançar. Alcançar. Eu conseguia alcançar isso. Mas, mesmo assim, não me sentia realizado. Ok. E, mesmo assim, sofria porque queria fazer, mas não conseguia. Então, não percebi qualquer etanóide. Procurar um hospital. Então, o hospital mais famoso que cuida de pessoas é a igreja. Então, fui à igreja para poder melhorar e poder entender o que estou a fazer aqui neste planeta. Tive uma experiência fantástica. Estudei a Bíblia. Compreendi a criação do planeta. Compreendi qual é o mandamento principal que sobrou. Porque todas as leis foram quebradas com a vinda de Jesus. Então, percebi que, ok, tudo que sobrou temos que chamar-nos aos outros. Só que é aí onde tive que continuar a procura de respostas. Porque nesse ambiente eclesiástico faltava a parte técnica de como fazer isso. Porque intenção havia, mas na prática não conseguia fazer. Não conseguia. tratar os outros como gostaria de ser tratado, por exemplo. É uma coisa que nós falamos. É uma máxima que já vem sendo dita há milênios do nosso planeta. Mas as pessoas não conseguem fazer. Então fui descobrindo outras coisas. E nesse processo dos amigos da vida, a explicação é muito clara. São oito livros e seis seminários. Onde tens oportunidade de ver como é que esses livros influenciam no nosso dia a dia. Para que tu possas melhorar o teu desempenho e conseguir claramente avaliar os papéis que ocupa socialmente. E também, digamos que Nélio é pai, é amigo, é apresentador, é escritor. Então conseguias avaliar a tua vida em cada área de desempenho. E conseguir avaliar, ok, dizer assim, como eu estou como irmão? Será que eu estou a ser o melhor irmão possível? O que é que eu poderia fazer para melhorar? Então são esses tipos de questões que quando a gente começa a colocá-las de forma sistemática na vida, melhoramos muito. E não teremos tempo para poder falar da vida dos outros, né? Que infelizmente tudo acontece aos mortos. É o que acontece aos mortos. É o que acontece aos mortos. Então a linha geral, isso que fazemos nas escolas é isso. Concientizamos de cada necessidade de superar o medo da morte. Existe nos livros também contigo de como aceder a nossa melhor parte. A nossa melhor parte, aquilo que na igreja chamam de Espírito Santo. Outras biografias chamam de outros nomes. Nós chamamos de guia interno. Guia interno. Guia interno. O guia interno é a nossa fonte de sabedoria, é a nossa fonte de força, é a nossa fonte de conhecimento. Então é aqui onde ele fica. Então como aceder? Então nós temos técnicas de meditação claras, com exercícios simples. Onde podes desenvolver esse contato com a tua melhor parte. Para que aquelas intenções que tens, por exemplo, vamos supor que queres começar a ir ao ginásio. Faz o primeiro dia, depois o segundo, depois a primeira semana, a terceira semana já não consegue ir. Mas por que é que não consegues? Tu não tens uma intenção profunda, é muito intelectual. Então invocar o teu guia interno para poder-te ajudar a fazer as coisas que estás fazendo na tua vida, para atingir os objetivos que tu pretens, possíveis, é extremamente interessante. É como invocar o Espírito Santo e viver contigo todos os dias na tua vida e ajudar a fazer as coisas que queres fazer para ti, para te melhorar e para melhorar muito. Isso começou muito interessante quando eu aproximei o Grupo Humanista dos Amigos da Vida e entrei lá no início deste ano. E eu já vinha com essa busca desde a fase que passei pela igreja. Então agora estou nos amigos da vida e sinto-me ainda não realizado, mas já tenho certeza que estou no caminho. Então agora a velocidade já não me interessa muito. Estou mais preocupado em conseguir fazer bem o possível neste momento que é dar palestra nas escolas, que ir aos bairros, falar com as pessoas que não têm informação a respeito destas técnicas, deste conhecimento que está disponível cá em Moçambique, porque particularmente tinha uma intenção de ir para a Índia para ir buscar este conhecimento a respeito daquilo que nós somos e que estamos a fazer aqui neste planeta, de onde é que viemos antes de nascer, onde é que estávamos, onde é que estávamos e para onde é que vamos depois de morrer. Então, somos seres humanos, falar disto não tinha que ser um tabu, tinha que ser uma coisa comum, poderíamos conversar isto na rua, nos intervalos, no serviço. Seria mais interessante se cada vez mais pessoas se interessassem em saber o que são. O que são? Porque eu poderia te perguntar agora, né? Tu sabes o que tu és. Eu estou aqui para entrevistar. Eu ia deixar-me um mensagem, não sei. Mas é uma pergunta interessante. Atenta, eu acho que sou Nélio, mas nunca falo. O que é Nélio, pô? Acho que é um nome. Mas Nélio, o que é Nélio? Ele não tem nome. Não tem nome. Mas prometo responder, prometo responder. Vamos dar-te-me de Nélio. Mas como é que é? É possível entrar nesse movimento? Claramente, claramente. Tudo o que é preciso fazer é manifestar interesse. Mas não tem algumas limitações? Porque essas correntes que têm a ver com meditação e tal, parece que em algum momento abrange até parte das comidas, que não é o caso dos humanistas, né? Tipo, isto não podes comer, isto não podes comer ou não... É bem, tem uma coisa... Isto é equivocado. É, bem, tem uma coisa significativamente equivocada. Ok. Porque uma das características básicas do movimento humanista é que não briga nem a fazer nada. Não briga nem a fazer nada. Não, muito pelo contrário. O que faz, o que cria intenção de querer mudar é a compreensão por experiência, não necessariamente por acreditar. Então, quando te juntas ao grupo humanista ou quando tens uma conversa com um humanista, estás no ambiente correto para fazer perguntas. Aqui não é proibido perguntar, pelo contrário. Mas, acima de tudo, é importante ter a experiência. Porque não adianta falar de um tempo e de um espaço diferente sempre que tu tens realmente essa experiência. Porque as palavras e a compreensão lógica, a lógica é limitada daquilo que tu consideras não consegues compreender. Aquilo que não compreendes não faz sentido. Então, para ganhares compreensão, tens de passar por uma experiência. Depois dessa experiência, podes fazer uma síntese de cá, o quê? É por isso que o conhecimento não está isolado da meditação. Na altura falaste da alimentação. Uma coisa é verdade. Para mim, os humanistas são vegetarianos. Não é assim que se diz, não é? Bem, ser vegetariano o quê que é? Eu não sou vegetariano, não sou, e no movimento humanista não sei se existem vegetarianos. Pelo menos não humanistas universalistas que nós somos, não é? Não sei se existem, mas uma coisa é verdade. O ser humano é vegetariano. Essa é a questão. Se for olhar para a mandíbula do ser humano, não é a mesma que os caninos têm, não é? Os animais ferozes, não é a mesma. Então, nós não fomos feitos para comer carne. Essa é a questão, não é? Porque é uma questão de regra. Não, basicamente, o nosso estômago leva quase 72 horas para digerir carne. E a carne apodrece no estômago enquanto ela está a ser digerida. Então, isso de nenhuma forma alguma coisa positiva para a nossa saúde. É uma questão lógica. Agora, o que vais fazer com essa informação? Já depende de si, não é? Porque é uma questão de conscientizar. Com esse conhecimento fica muito claro. Os nossos dentes não estão preparados para masticar carne. Não, nós comemos, ok? A nossa cultura desenvolveu-se. Nós somos influenciados pelo Ocidente, né? Fomos colonizados por países europeus. Então, a cultura deles, de alguma forma, passou para a nossa. Mas, quantos repararam? Mesmo cá e África, a base da nossa alimentação não era cara, né? Não era muito perdoada. Até em algum sítio, até hoje, a base é só verdura, né? Por quê? Porque o ser humano não é carnível. Essa que é a questão. Não. Então, não é porque se pode ou não se pode. Mas é uma questão de... Sim. Nós fazemos questão de conscientizar a respeito dos temas e a decisão de cada um. É por isso que não é obrigatório. Ok. E nem estar aberto para discussão. É uma questão que és livre de escolher o que queres fazer. Agora, poderes me perguntar quais são as condições para poderes juntar o grupo. Ok. E se eu puderes responder devidamente. É que, para fazer parte dos Amigos da Vida, tudo tem que fazer é manifestar interesse. Existem vários núcleos na cidade de Macuto e não só. Como disse, já começamos a fazer. Tudo o que tem que fazer é entrar em contato conosco. Para isso, existem redes sociais. Existe uma página de Amigos da Vida, redes sociais. E também podem entrar em contato comigo, pessoalmente. A minha página é J. Matabel. José Matabel no Facebook. J. Matabel no Instagram. Podem entrar em contato conosco, com a produção também. Tenho contato com a diretora da produção. Podem entrar em contato conosco. É fácil de nos encontrar. Estamos também nas escolas. A maior parte das escolas da cidade de Macuto nós já passamos por lá. E já deixamos núcleos onde tem estudantes que estão a tratar de sistemas que dão palestras para os colegas para falar desse projeto de não violência. Para que tenhamos uma sociedade com menos fricção e mais afável, mais amigável. O nosso objetivo principal é mudar o mundo e nos tornarmos imortais. Quando eu digo mudar o mundo, estou a falar dessa questão da fricção social. Vivemos aqueles cenários que geralmente são tratados como do céu, num sítio onde todo mundo se entende. Paraíso. Paraíso. Não depende. Independente da religião, da cor, todo mundo está bem. É possível fazer isso, mas para que a gente consiga chegar a esse nível, é preciso despertar. Não precisamos morrer para viver bem no paraíso. Não é possível transformar aqui. A morte não resolve nada. Não, a morte não resolve nada e não tem ninguém que morreu e voltou para dizer que há uma outra cena lá. O paraíso estava, não é? Mas tinha um brother, no inferno estava a passar mal. Essa questão de paraíso e inferno tem a ver com os estados mentais e podemos falar a respeito disso. A seguir e dizer que é muito simples entrar nos Amigos da Vida, nós temos um processo que são oito livros e seis seminários e lá tem temas como se fosse uma formação para descobrir o que nós somos. É uma escola, na verdade, para aprender o que é o ser humano concretamente. E existe material para isso. Agora, como é que isso funciona? Como é que é possível chegar a esse nível? Tudo o que temos que fazer para chegar a esse nível é conhecimento. Existem técnicas de meditação para poder ter experiência porque não é um processo de acreditar. Nós não trabalhamos com crenças, muito pelo contrário. Eliminámos-las para poder ter experiência do que nós somos, porque socialmente vive-se na base de crenças e crenças não são mais nada do que uma ilusão. Então, estás a imaginar viver toda a tua vida a correr atrás de dinheiro e questões de sobrevivência para se sentir bem e chegar nos últimos momentos de vida até perceberes que não explorarás teu potencial. E é nessa altura que já não podes fazer muito. Então, é importante ganhar consciência disso enquanto ainda temos força para mudarmos a nós mesmos e o mundo também. Então, a tríade é muito simples. Autoconhecimento, meditação e trabalho voluntário. Que é fazer alguma coisa por outros sem esperar nada de volta. E estás a imaginar que tem uma corrente, uma geração de seres humanos a nível mundial a viver assim, dessa forma. E, por exemplo, um exemplo prático é que nós conseguimos tratar bem nossos filhos. Porque tu consegues tratar bem teus filhos. Mas por que não consegues tratar bem os filhos dos teus vizinhos? Não é porque não sabes amar. Então, o que é que te faz não tratá-los da mesma forma como tu gostarias de ser tratado? Então, nós sempre ficamos à espera de ser bem tratados, mas não temos a iniciativa de fazer. E a sociedade é um conjunto que é feito por pessoas. Então, quanto mais pessoas estiverem interessadas a fazer pelos outros aquilo que gostariam de ser feitos gradualmente, nós vamos começar a mudar. Então, em linhas gerais é isso. Agora, se me disseres como é que podes adquirir esses livros que têm esse conhecimento? É muito simples. Nós já conseguimos produzir os livros cá em Moçambique a um custo razoável. Estou a falar de 400 meticais do primeiro livro e os outros livros custam 500 meticais. Nesta área de literatura sabemos muito bem que livros têm a ver com o desenvolvimento pessoal que são muito caros. São caros. São bem caros e nós conseguimos reduzir os custos para que as massas consigam ter acesso. Ter acesso. Mas este processo que estamos a falar de liberação é uma tecnologia nova, porque ao longo dos séculos, milênios de desenvolvimento da humanidade sempre existiram formas de poder alcançar esse estágio de liberação. Tem várias histórias. Temos vários líderes que já surgiram ao longo dos tempos. de Jesus. É um exemplo deles. Mas como é que é possível fazer isso hoje através dos amigos da vida? Talvez tenha que falar como é que fazia-se antes. Porque o ser humano quando vem para o planeta vem basicamente de três formas. Vem como um ser carnal. Existem pessoas que dependem muito das vontades do corpo, desejos, necessidades. Sempre tem que fazer alguma coisa para se sentir bem. Existem pessoas que são emocionais, que geralmente gostam de fazer alguma coisa pelos outros, mas ao mesmo tempo são muito devotas para a fé, para a religião, esse tipo de coisa. é um outro tipo de pessoa. E existe também outro tipo de pessoas que são pessoas mentais, são pessoas mais orientadas para o conhecimento, mais práticas nessa perspectiva. Então basicamente o ser humano quando vem para o planeta vem de uma dessas três formas. Então a resposta está em conseguir um equilíbrio entre essas três formas. E como é que é possível conseguir um equilíbrio dessas três formas? Com aquela tríada que falei antes de autoconhecimento, meditação e trabalho voluntário. Que é fazer alguma coisa para os outros sem se esperar nada de volta. Porque já foi dito muitas vezes que Deus não entra em uma casa desorganizada. Então essa desorganização que se fala é desses três centros. Centro motor, emocional e intelectual. Estão equilibrados por forma que o sagrado se manifesta em nós. Então se estás desequilibrado, não tens domínio do teu centro motor, não tens domínio das tuas emoções, não tens domínio do teu intelecto, claramente que não vais ter como funcionar como um. Porque vais pensar uma coisa, vais sentir uma coisa e vais fazer outra coisa totalmente diferente. E que é a característica daquilo que acontece todos os dias no nosso dia a dia. Queremos muito estar no sítio, mas volta e meia estamos a fazer outra coisa. E quando chegamos a casa não conseguimos justificar porque que isso acontece. E no meio disso tudo nós chamamos essas atitudes de eu. O que é o eu? Então tu não tens controle dos teus pensamentos, não tens controle das tuas emoções e não sabes gerir as tuas atitudes. Então vives numa contradição interna muito penosa. E é isso que cria o sofrimento. Quando falamos de sofrimento é exatamente disso que estamos a falar. Das contradições que temos internas entre o nosso centro intelectual, emocional, e motor. Então conseguir alinhar esses três numa única direção é que é o objetivo. Para poder ter uma vida coerente e conseguir viver sem fricção socialmente. Então esse é o primeiro estágio. Então se conseguimos chegar a esse nível, aí sim podemos já falar de questões místicas mais de outro tempo, de outro espaço, para onde é que vamos depois desta experiência. Que também ainda não cheguei aí. Mas também é isso. Isso é só para encontrar lá no movimento. Isso é uma surpresa. De fato. Tá bom. Continuando. Eu quero três nomes. De um humanista que é a primeira de muitos. De um grande empreendedor. E de um grande autor. Só para tentarmos perceber. Uau. Na verdade humanista. Sem o direto. Silo. 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 Sim. S-I-L-O. Silo. Silo. S-I-L-O. Silo foi quem escreveu a Cura de Sofrimento. A Cura de Sofrimento completou 50 anos este ano, dia 4 de maio, se não for. E ele é que trouxe essa tecnologia de tantos anos a falar. Que é este quarto caminho. Falei dos três centros. Já existiram vários especialistas ao nível, ao longo da história da humanidade. Que eram mestres ou mental, ou emocional, ou mental. Estou a falar dos Yogi's. Que são mestres do conhecimento. A Índia é um país que tem muitos deles. e quando falo de centro emocional estou a falar de monges que são mais religiosos, devotos à oração envolvem muito sacrifício religioso e muita imaginação religiosa para poder ser monge no primeiro sentido da palavra e também existem os faquires os faquires são os mestres do corpo eles até performam alguns milagres são aqueles que ficam sentados numa mesma posição durante muito tempo anos, cem anos 10, 20, 30 anos na mesma posição, com o braço esticado com qualquer nada mais que o esposo então o sino é que trouxe de forma sintetizada a cura do sofrimento que está relacionada com a violência que se manifesta no mundo que a fonte dessa violência é o medo, o medo da morte então ele sintetizou isso de uma forma simples num texto que eventualmente poderei partilhar com o rosto então o humanista é Silo Silo, humanista autor 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 queria recomendar é Petor Petor Johnson ele é o autor dos livros do processo que nós estamos a seguir que está em uma fase de conclusão agora então esses oito livros que temos falado os que já foram escritos são os seis já estão prontos são disponíveis para todos que pode se adquirir isso neste momento e se interar então Petor explicou de forma sistemática como o medo manipula o ser humano como é possível ter acesso a nossa melhor parte o guia interno a fonte de sabedoria de força e de bondade que temos em nós que é comum em todos os seres humanos independente da religião ele explica também como é possível ter essa intenção profunda de ter mais fé de ter mais paz de ter mais força de ter mais alegria de viver estar mais energético então ele explica de forma simples com sete passos como é possível alcançar esse nível que aponta a transcendência que é a continuidade depois deste período quando o corpo desfalecer ele no terceiro livro também descreve claramente como as crenças nos manipulam e como é que é possível ter fé a crença e a fé são temas que geralmente andam juntos na nossa sociedade mas que tem significados completamente diferentes infelizmente a maior parte das pessoas não tem informação disso porque a crença o que é? a crença dá uma imagem daquilo que deve ser feito mas não explica sistematicamente quais são os passos que tem que ter para alcançar vamos supor que eu tenho a crença de que vou para o país o que eu tenho que fazer para o país ir à igreja não comentei pecados é uma ideia não é? mas quantas pessoas já passaram por esse processo e tiveram essa experiência? não sei nunca ouvi exatamente o empreendedor iria dizer sab guru provavelmente a maior parte dos telespectadores não conheça ele é um grande místico indiano que conseguiu montar um negócio rentável mas com o objetivo de ajudar os outros é um negócio que foi montado para crescer até certo ponto e dar continuidade no sentido de se montar escolas já construiu muitas escolas agora não foge do mundo exato na Índia e não só em algumas outras partes do mundo então isso é um objetivo que também almejo que ser empreendedor sim mas também influenciar diretamente há necessidade sempre há necessidade de construir mais escolas hospitais e criar um ambiente para que mais pessoas consigam ter acesso às necessidades básicas do nosso país e para quando está o lançamento do teu livro? temos aqui a informação que tens um livro já terminado em carteira vou aproveitar a plataforma para solicitar a POUIL o livro este o título é tudo a mesma coisa é tudo a mesma coisa e já encaminhei algumas cartas para várias instituições a pedir apoio para poder lançar para o livro mas infelizmente ainda não tive nenhuma resposta favorável a respeito do livro que terminou ano passado então uma das opções que tenho é de investir somente no livro estou a falar de cerca de 10 mil dólares que é necessário para poder editar o livro e colocar no mercado mas colocar no mercado por forma que qualquer ser humano no planeta tenha acesso ao mesmo porque aqui abordo questões que tem a ver com a nossa convivência social como viver com a minusficção na prática de acordo com a condição de origem de cada um de forma específica como é possível porque a maior parte das pessoas vive muito triste muito estressada muito preocupada com as coisas que já passavam com as coisas que podem e que nunca aconteceram então para sairmos dessa paralisia mental de se preocupar com o passado porque o passado já não podemos fazer muito mas sim olhar para as possibilidades que o futuro pode oferecer então aí mesmo no sentido de conscientizar que aquilo que passou já não temos como mudar nós podemos transformar o futuro de acordo com as intenções que temos e o conhecimento que pode se adquirir na prática para ter resultados diferentes então esta é uma oportunidade para pedir apoio a instituição que se interessa em desenvolver o nosso país e não só este é um produto que no nosso mercado iria ajudar a conscientizar a maior parte das pessoas para que possam ter uma vida mais afável mais bem relacionada com as pessoas à volta no sentido de viver coerentemente sem muita fricção exato é interessante aí em casa se tiver alguém interessado os empresários em apoiar a edição e a publicação desta obra depois no fim o José vai deixar os contatos é só entrar em contato mas por que a escolha desse título é tudo a mesma coisa ok é tudo a mesma coisa porque é muito simples nós vivemos num universo num planeta que o elemento comum em todas as coisas é o mesmo que é o átomo o átomo está no ar está no nosso corpo está nas plantas está em tudo e a estrutura do átomo é exatamente a mesma está na parede está em tudo então como o que muda nos diferentes objetos animais circunstâncias é como se manifesta como ele desenvolve mas é exatamente o mesmo átomo então aqui é tudo a mesma coisa entendendo que nós não somos não estamos dissociados de nada está tudo interligado nós precisamos do ar para respirar que é o nosso combustível mas ao mesmo tempo temos que nos alimentar este alimento também está num certo ambiente que é favorável para a nossa convivência então estamos numa interação constante exterior e interior na base desse mesmo ato está certo também tens um deste teu acho que é um poema que foi transformado em música como é que foi essa experiência? foi uma experiência fantástica principalmente porque na altura em que escrevi o texto a matricada 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 na altura que escrevi o texto eu ainda estava a iniciar a escrita e foi interessante porque estava mesmo neste ambiente e um amigo meu o Danilo Danilo Cloro ele apareceu veio cá para casa e percebeu o que estava a escrever já tinha começado a escrever mas ainda não estava muito confiante a respeito das coisas que estava a escrever ele viu o texto e disse de cara vou fazer uma música com isto porque nesse texto fala da vida sem sentido que a maior parte das pessoas vive que nós nascemos vamos para a escola que é a sugestão que nos deram depois já nos damos um emprego trabalhamos por 40 anos e depois ficamos aposentados frustrados sem ter experimentado as possibilidades que a vida neste planeta pode nos oferecer então ele pegou nisso com a participação do El Puto fez essa música matricada naquela altura na verdade o título da música não é matricada é tudo a mesma coisa não é? tudo a mesma coisa desculpa é conectar conectar é conectar é conectar o título da música é conectar mas foi com base nesse trecho do texto do matricado da matricada e isso na altura alavancou-me muito porque eu comecei a acreditar que as coisas que estava a escrever realmente tinham uma certa estrutura porque naquele momento ainda não tinha iniciado essa partilha pública das coisas que já tinha a escrever dos pensamentos que tinha a respeito da sociedade como que as coisas poderiam ficar ok estamos mesmo no fim da nossa entrevista vai ser muito bom conversar contigo mas o tempo corre uma sugestão de um livro de um filme de uma música para estar comendo para ela um filme Samsara ok Samsara é um bom filme acredito foi lançado em 2011 ou 2009 é um filme que não tem voz mas tem som imagens e retrata toda a realidade do nosso planeta sem voz é um bom filme e recomendo eu nunca ouvi falar disso nós estamos a tentar escreve-se assim mas vamos a pronunciar estamos a tentar de afirmar com luta não é outra realidade mostra como o nosso planeta funciona e como as gerações passam pelo mesmo processo ninguém se apercebe que nós estamos num ciclo repetitivo há milênios então há necessidade aconselho a assistir assistindo ao mesmo para poder ter uma imagem clara a respeito do que estamos a fazer aqui ok o livro? o livro poderia recomendar Viver Quarentemente de Peter o Johnson que é um livro que foi escrito na base de princípios princípios o que é que são? são são 12 são 12 princípios extraídos das leis universais para que nós possamos ter uma vida coerente socialmente então são 12 para não falar muito a respeito do livro para criar curiosidade seria interessante então para quem pretende ter uma vida social sem fricções o livro ideal para ler Viver Quarentemente de Peter de Johnson lá tem alguns princípios que não são leis mas que são importantes para ter em conta na nossa convivência que basicamente o mais importante é tratar os outros como gostaríamos de ser tratados mas ele diz que quando tratas os outros como gostaríamos de ser tratados libertos de ser tratados música música enia 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 sim day without rain ou cypher de moon não sei o álbum a música especificamente baby that rain mas o álbum enia saxo de moon porquê dessas quatro porquê recomendaram porque são a da música especificamente exato é porque é uma música que foi desenhada para criar um relaxamento mental e físico no ser humano não é jazz é clássico mas é um estilo que permite com que todos aqueles que têm interesse em desenvolver mentalmente fisicamente com menos tensões consigam ter um ambiente bom a promoção ao lado alguma coisa alguma questão que eu não coloquei sobre alguma coisa gostavas de falar bem em linhas gerais falamos de um bocadinho de tudo mas talvez reiterar o convite para os amigos da vida porque realmente nós vivemos num planeta violento e a fonte da violência é o sofrimento que o ser humano vive no seu dia a dia e esse sofrimento é fruto do medo mas do medo da morte esse é um assunto que está muito mal resolvido a nível mundial e seria interessante que cada vez mais pessoas conseguissem descobrir e despertar do sono que vivemos no nosso dia a dia atrás de desejos atrás de prazeres momentâneos para que possamos experimentar o eterno que habita em nós ok está certo interessante uma frase de motivação ou uma frase que está de algumas das palavras dos nossos telespectadores lá em casa uma frase ou uma dica daquelas da malta jovem uma dica sim eu tenho tantas frases porque também tenho uma página no instagram uma página de suarte também falamos a respeito disso de suarte de suarte pode contar as suas patricilheiras eu tenho visto os textos que são interessantes a respeito a respeito de frases em vez de falar de uma frase eu sugerei uma página que é do suarte o endereço é suarte instagram suarte 369 suarte 369 e lá tem várias frases que vão permitir que haja reflexão a respeito de que cada um de nós é e criar a possibilidade de desenvolvermos intelectualmente o nosso sistema cognitivo para ter experiências fantásticas de estar vivo está certo contato para quem quiser apoiar o livro em intercâmbios culturais conversar contigo fazer parte de movimentos o que vocês fazem para te localizar podem contactar através do suarte pensador arroba gmail ponto com esse livro de contato tem o endereço eletrônico do suarte pensador suarte pensador arroba gmail ponto com podem me contactar através desse endereço eletrônico tem o número do whatsapp também que é 258 820342009 podem contactar através desse número do whatsapp para questões relacionadas com o livro para questões relacionadas com o livro para os amigos da vida se houver interesse também estarei disponível nesse contato e as redes sociais no geral já tinha falado J.Matabel para o instagram e José Matabel no facebook damos as ordens de quem quer transformar a si mesmo e transformar o mundo em relação ao contato foste muito raro mas estava acredito disse mais uma vez 8203-42009 8203-42009 8203-42009 8203-42009 outra coisa diferente para poderes ter uma vida mais mais fácil e com menos estresse não é possível vem para esta entrevista uma pessoa então é assim subscrevam o canal comentem ativem o sino das notificações para estarem atualizados em relação às próximas entrevistas e nós ficamos por aqui para quem quiser promover os seus produtos é só entrar em contato com o número que está a passar aqui no rodapé para a direção comercial e até o próximo programa tchau tchau tchau